O programa Inova Juntos surge ao abrigo de três entidades, a União Europeia, por um lado, a Associação de Municípios do Brasil e também o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É ao abrigo deste programa que uma delegação portuguesa, na qual também estiveram alguns elementos da Câmara de Cascais, viajou até ao Brasil em maio, visitou várias cidades e teve conhecimento prático no terreno sobre diferentes projetos e agora é a vez de o Brasil estar aqui connosco, hoje o Brasil esteve em Cascais e esta delegação teve a oportunidade de conhecer um leque variado de projetos, de manhã o Orçamento Participativo Jovem, depois o C2 e a seguir a Quinta do Pisão. E portanto é debaixo deste chapéu de cidadania e ambiente que se trocaram boas práticas. É verdade que há uma cooperação, há uma ponte natural entre Portugal e o Brasil, mas este tipo de iniciativas torna o oceano mais curto, digamos assim, porque estabelece pontos que vão além da língua, além da cultura e que são técnicas, são do fazer. O objetivo é que depois, em 2023, se firme um protocolo e daqui nascem projetos concretos, palpáveis no terreno. É uma experiência incrível, nós tivemos este projeto, na verdade ele trata de inovações tecnológicas, inovações ambientais, culturais, sociais, o próprio nome já diz Inova Juntos, mas particularmente aqui em Cascais nós tivemos uma experiência incrível nessa questão da cidade inteligente, que a gente pode dizer, como o prefeito, o presidente do conselho antes colocava, a impressão que nós tínhamos a cidade um pouco menos avançada, vamos dizer assim, que nós precisamos avançar mais. Mas a qualidade do serviço que tem se visto aqui, nessa conexão de informações que tem, seguramente ela dá uma qualidade melhor na informação, na precisão dessa informação e que permite, como administrador, você tomar as melhores decisões. Com que impressão é que sai daqui, acerca de Cascais? Claro, nós temos uma cidade com 650 anos, nós, o Brasil, somos um país jovem ainda, nós temos um Brasil com 522 anos, o nosso município tem 57 anos, então há uma diferença muito grande, mas há também, assim, um aprendizado muito maior da gente vir conhecer as culturas, conhecer as questões sociais e perceber culturalmente como a Europa, como Portugal, como Cascais, em modo particular, ele está, assim, bem avançado nesse sentido. Então nós temos muito o que aprender, vamos levar muitas lições aqui, com certeza, para aplicar no nosso dia a dia. Será, com certeza, uma experiência muito enriquecedora. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. TV Portugal. TV Portugal.